Vem a me aceitar Vem a me aceitar Não vou ficar Não quero saber Se o mundo virou Viramos eu e você Fecha a porta então Pra rolar nós dois Consumindo o sonho Que por muito me consumiu Agora Venha me dizer Um consolo do céu Nessa voz de anjo lindo Quando o bicho pegar Venha ser de mim O que eu sou de você A certeza do infinito Muito além do sol Meu consumo em sonho é você Nesses dias onde o vento tem E não soprar Meu consumo em sonho é você Quando não mais chover E o inverno secou Hoje eu vou ficar Não quero saber Se o mundo irá Viramos eu e você Fecha a porta então Pra rolar nós dois Consumindo o sonho Que por muito me consumiu Agora Para rolar nós dois Nessa voz de anjo Eu vou ficar Tem Hoje eu vou ficar, não quero saber Se o mundo virá, viramos eu e você Feche a porta então, pra rolar nós dois Assumindo o sonho que por muito me consumir Agora Obrigado